Galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Mohamed E hoje eu vou estar ensinando pra vocês Como bloquear teclas Da televisão para você que tem criança Em casa Bom, com o controle você vai vir até Setins Vai vir até bloqueio Já está indo bloqueio aqui Bloqueio E vai entrar com a senha, você está Na televisão Está desligado Bloqueio de Teclas, das teclas Desligado, você vai clicar ok E vai descer a opção ligada Certo? E vai voltar aqui No botão back Quando você apertar no 1 No 2 No 3, no 4 Está vendo que está lá Função indisponível no momento Não é que está indisponível Que está bloqueado Então quando a criança estiver clicando e apertando Não vai caçar nenhum dano Porque se ele clicasse em um desses números E ele desprogramou a televisão Ia ter que chamar um técnico Para vir arrumar No caso Deixe seu like E se inscreva no canal Ative o sino de notificações Muito obrigada